Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução 189, que foi publicada em dezembro de 2018. Ela estabelece critérios e procedimentos para o uso sustentável, uso econômico sustentável de espécies nativas do Brasil no estado de São Paulo. Essa resolução, ela veio esclarecer, através de regras, como a gente pode utilizar esse aproveitamento econômico de espécies nativas, não só do estado de São Paulo, do Brasil como um todo, dentro da sua APP, dentro da sua reserva legal ou mesmo na área agrícola da sua propriedade. E o melhor disso tudo é que isso vem trazer segurança jurídica para o proprietário. Ele vai poder explorar isso futuramente sem ter problema nenhum. Então pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as possibilidades que a gente tem dentro de uma propriedade. Então vamos imaginar que toda essa circunferência em preto, ela representa uma determinada propriedade e o que a gente tem em verde aqui seria a vegetação nativa, aquela que foi cadastrada no CAR. Então o que você tem ali de vegetação natural já existente, tá? Que foi cadastrada dentro do Cadastro Ambiental Rural. Agora, dentro dessa vegetação já existente, você tem duas possibilidades aí também. Você pode ter uma porção dela dentro da área de preservação permanente, né? Que tá ao lado das nascentes, dos rios, dos campos úmidos, né? A gente pode até desenhar aqui uma nascente aqui, saindo aqui pro vizinho, tá? Então essa porção aqui teoricamente seria uma área de preservação permanente, tá? E a gente tem uma outra porção que estaria na reserva legal, tá? Então o que não pertence à área de preservação permanente e que está com vegetação nativa, com vegetação natural fora da área de preservação permanente, ele vai te representar a sua reserva legal. Para fins de adequação ambiental, você pode somar as duas, tá? Pra ver qual é a porcentagem que você tem dentro da sua propriedade. E para as grandes propriedades, grandes propriedades, né? Você tem que ter, somando as duas, a gente tem que complementar os 20%, tá? Então nessa porçãozinha aqui de baixo, o que a gente tem é a reserva legal que deve ser complementada, tá? Então você já tem uma porção da reserva legal que tem vegetação nativa, tem vegetação natural, mas você vai precisar complementá-la para chegar nos 20% no caso dos grandes proprietários, pequenos proprietários, a vegetação de reserva legal, ela será exatamente o que já existe no momento que foi determinado o nosso novo código florestal. Ainda existe uma outra possibilidade que é utilizar uma área, né? Uma área que a gente chama de áreas de uso alternativo do solo, na verdade são as áreas agrícolas, né? Ou áreas até de baixa aptidão agrícola, que não tem vegetação natural e que também não vão ser destinadas à reserva legal, mas que você pode fazer o uso explorando espécies nativas e essas áreas, né? Vão ser chamadas de áreas áreas com reflorestamento em áreas de uso alternativo do solo e são áreas como uma área agrícola, você pode ter uma livre intervenção. Então as regras dessa área aqui são diferentes da área de reserva legal e são diferentes das áreas de APP. Resumindo, então a gente precisa ter muito claro dentro de cada uma das propriedades, né? O que é a área de vegetação nativa, pré-existente, o que é a área de reserva legal, que pode estar dentro dessa área de vegetação nativa ou não, o que é a área complementar de reserva legal e se houver interesse, aonde estão as áreas de uso alternativo do solo que serão destinadas destinadas também a uma produção de madeira com espécies nativas do Brasil. Então, pessoal, para quem tem algum passivo ambiental, né? A gente ainda tem o prazo de um ano para adesão ao PRA, né? Que é o Programa de Regularização Ambiental do Estado. O tempo de cadastro ambiental rural, ele terminou agora em dezembro, no final de dezembro. A gente tem o prazo de um ano, o proprietário tem o prazo de um ano para aderir ao PRA do Estado. E para quem tem, então, algum passivo ambiental, ele vai precisar se regularizar. Ou mesmo quem quer até fazer uma produção de espécies nativas do Brasil, nas áreas agrícolas, né? Ou nas áreas chamadas áreas de uso alternativo do solo, ele também vai ter que cadastrar. Então, esse documento, essa resolução, ela criou alguns instrumentos jurídicos para nos dar segurança com relação a isso aqui. Então, a primeira coisa é o cadastro. Toda área que for restaurada, né? O que for plantada, seja para a complementação da reserva legal ou seja, para a questão de reflorestamento com o intuito de aproveitamento econômico, ela deve ser cadastrada. Vai ser cadastrada no SARI, tá? Que é uma plataforma do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, para que ela seja regularizada, tá? E toda a ação que for feita, ela precisa ser comunicada, tá? Então, a comunicação, se você vai explorar alguma coisa, você vai ter alguma atividade, ela precisa ser comunicada para que você tenha segurança jurídica, que você está fazendo alguma coisa legal na sua área. E por último, para questões de uso da vegetação nativa, existe também um instrumento que é o plano de manejo sustentável dessas áreas. Então, qualquer atividade aonde já havia a vegetação nativa, você precisa ter um plano de manejo, tá? E quando a gente tem um bioma específico, seja a Mata Atlântica, Serral, nós vamos ter que seguir também dentro desse plano de manejo as regras do bioma em questão. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas situações, quais são as regras para a utilização da reserva legal, da PP, ou mesmo da área agrícola, da área de uso alternativo do solo, tá? Então, nos acompanhe nos próximos vídeos.